Fala meu parceiro de boa, vamos continuar aqui nessa sequência hein Me dê babá Tô quase dentro do colégio mesmo, tá com a cara foda Estranhol de 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 O que é que é isso? O que é que é isso? Ah, ok, vamos para o 38. O que é isso? Oh, mais comendo. Eita, agora não há barato aqui, velho. Encontre-me agora, Simi! Precisa para sofrer! Vai comendo! Vai comendo! Já está aqui já! Está lá na frente! Já era! Pois! Já era, Fibon! Igual o zumbi do Resident, tudo parece! É mim, né? É que eu vou pegar! É melhor coletar isso! Tá com medo Tá com medo não pegou véi aaaaaaah jura aaaaaaah peraí tem que aguardar o tempo que ele vai atirar e agora acertou miseráveis o elemento correndo pegou aaaaaaah aaaah 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 aaaaaah aaaah aaaah Ernest, o que você está fazendo? Desculpe, dork. Você trabalha para mim agora. Você é patente. Você derrotou os meus maiores companheiros. Você acabou de encontrar seu combate. Eu quero que nós somos amigos. Eu preciso de sua ajuda. Eu tenho amigos como você. O tipo que te tratam como um cachorro-pão no seu colapso. Não obrigado, bud. Vamos. É meu cérebro contra o seu brawn. Bem-vindo ao inferno, Jimmy Hopkins. Por que você tem que ser um burro-pão, Jimmy? Por que? Cuidado! Pobre as espadas! Dinos! Ah, era. This is for you, Jimmy! Eu tenho um presente para você! Você é rápido! Falei! Então o que? Por que você tem que ser um bolo, Jimmy? Por que? Foi. Não, 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 não. Talvez agora você me escuta. Aqui, aqui, só toma isso. Você é só como todos os outros, pegando o pequeno homem. Eu não sou como todos os outros. Honestamente. Agora, escuta. Nós ambos queremos a mesma coisa. Para ensinar esses jovens a leitura. Desde agora, nós somos amigos. Você tem uma maneira engraçada de mostrar amizade. Nós somos amigos. Nós trabalhamos juntos. Ainda ganhou uma arma, olha. 7 horas... 7 horas... Eu tenho que ir lá para frente ou lá para trás, hein, mano? Fica bem na dúvida, olha. Eu tô aqui ir para lá, Max. Não, Ju, né? Não, 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 não. Eu vou lá para frente, né? Tem a malucada ali, velho Oh, vai cacer! Como posso... Eu espero que Dr. Krauss... Você é um doze! Que risada desse cara! Que risada desse cara! Que risada desse cara! Eu ouvi aquela chica de Lola! Tá uma tolada agora! Vai trocar a roupa! Melhor... Muito melhor! Que risada desse cara! Que risada desse cara! Que risada desse cara! Eu sempre tento ser bom para você! Que risada... Talvez! Que risada desse cara! Que risada desse cara! Que risada desse cara! Oh hey Jimmy Yo Jimmy I'm over here Give me five dude Uh no Yeah well cat Looks like your homies took care of some lames for us What are you talking about? Don't get fresh with your homies Can you please talk normally? This is my normal style of repping bro Alright enough What's my quest? Ah right Salutations sir James It seems my clever brethren have taken control of the funhouse at the carnival Well done All that education and now you run a funhouse? Genius You simple minded noble foot soldier The football team is going to be there this afternoon You could really cause them some problems Okay explain it to me on our way over There's not much to explain Just access the control rooms through the maintenance doors Then do your thing Cool What the hell is this? What the hell is this? Are you asking me Anna? Look at the door Just look down Don't make eye contact Sorry Sorry ... Tcussions ... ... ... ... ... ... ... ... ... Skate, pivete. . 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 E aí 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 Põe a massa aqui E aí E aí E aí Caramba, ainda Música 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 O que é que é isso? Ah, velho! O que é isso? 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 Foi um trabalho que eu toque com o colega mesmo. se gostou deixa o like se gostou compartilha aí beleza vou deixar o próximo tipo o próximo vídeo beleza obrigado aí fui e aí